Eu sou o William Fernando da Página Mantis Vaquejada e eu gostaria de falar sobre uma classe de profissionais que nós temos no nosso país de cavalo de vaquejada, que são os treinadores que são as feras que preparam essas máquinas para derrubar boi, abrir na faixa e dar um show, dar um espetáculo na nossa vaquejada brasileira e são poucos lembrados a realidade é essa, os treinadores de cavalo eles só são lembrados quando é para preparar o cavalo e eu acho que é uma classe de suma importância na vaquejada se não for eles, cavalo não derruba boi, cavalo não abre cavalo não fica manso de cancela, enfim são N fatores que a gente tem que tirar o chapéu para os treinadores de cavalo de vaquejada em especial esse final de semana a gente teve dois treinadores, dois grandes treinadores que se destacaram eu quero aqui parabenizar o grande mestre Júnior Nunes que está montando na Rica Apolo após três montadas na Rica mandou ir para a corrida a Égua se classificou em segundo lugar em Agrestina também quero parabenizar o grande Álvaro Dutra que montou no cavalo de Diego Militão mandou para a corrida e lá Diego Militão deu um show também na corrida então eu acho que esses grandes treinadores não só Álvaro Dutra não só Júnior Nunes como outros grandes treinadores como Vigó como Juvenal Vieira como Dodo Amaral enfim como outras grandes feras que nós temos no Brasil eu acho que a gente tem que sempre estar lembrando deles que são eles que preparam os cavalos para dar um show na pista de competição então parabéns a todos os grandes treinadores de cavalo de vaquejada deste país em especial a meu amigo mestre Júnior Nunes que é um ícone da vaquejada brasileira um homem que contribuiu e contribui imensamente para o nosso esporte William Fernando da página Mante de Vaquejada a página mais ousada do Bradeiro e aí